Pai é aquele que ama, apoia, orienta, inspira e encoraja seus filhos. Protetor, incentivador, admirado e muito amado. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente alguém para se amar. A todos os pais laguanovenses desejamos um feliz dia dos pais. Uma homenagem da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, a capital da Serra de São Paulo.